Nada pode mais que o sentimento Sempre fala mais alta a voz do amor Mesmo que eu corra contra o tempo Terei o seu calor, serei a sua flor Você é meu beija-flor e eu o seu amor Terei o seu calor, serei a sua flor Você é meu beija-flor e eu o seu amor Quero te amar sem medo Quero saciar seus beijos No sonho de amor, eu e você Quero te amar sem medo Quero saciar seus beijos No sonho de amor, eu e você Terei o seu calor, serei a sua flor Você é meu beija-flor e eu o seu amor Terei o seu calor, serei a sua flor Você é meu beija-flor e eu o seu amor Nada pode mais que o sentimento Sempre fala mais alta a voz do amor Mesmo que eu corra contra o tempo Terei o seu calor, serei a sua flor Você é meu beija-flor e eu o seu amor Terei o seu calor, serei a sua flor Terei o seu calor, serei a sua flor Você é meu beija-flor e eu o seu amor Quero te amar sem medo Quero saciar seus beijos No sonho de amor, eu e você Terei o seu calor, serei a sua flor Você é meu beija-flor e eu o seu amor Terei o seu calor, serei a sua flor Você é meu beija-flor e eu o seu amor Terei o seu calor, serei a sua flor Você é meu beija-flor e eu o seu amor Obrigado.